Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário, igual o cara tirou o microfone, só porque eu fiz piada Descer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Hum, Deus fará absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo o que lhe consentir Ah, de surgir Uma estrela no céu cada vez que eu sei sorrir Ah, de apagar uma estrela no céu cada vez que eu sei chorar O contrário também bem que pode acontecer De uma estrela brilhar quando a lágrima cair Ou então de uma estrela cadente se jogar Só pra ver a flor do seu sorriso se abrir Deus fará Absurdos contanto que a vida seja assim Sim, um altar Onde a gente celebre tudo o que lhe consentir ? Onde a gente A gente Que alas Amém.